Quem já terminou o trabalho e está esperando para embarcar na Miquitê Pá? Eita, melhor roupa. Quem? Alição. Olha, meu. Eita, tchim, tchim. Nem é whisky, é Guaraná. Na Miquitê Pá, em Fatoublier. Tuté, Sublier. Chegamos, estamos em Paris, esperando Paris. Me sinto muito, perdão. Fala com o povo. Oi. O voo já atrasou. O meu voo primeiro já. Vou nem falar nada. Isola, Jesus. Pá, não, né? Não dá treta. Agora eu tenho coisa. Daqui para a gente sair daqui. Esse menino vai ficar embriagado. Enfim. Mas o que eu falei que era algo muito, muito, muito bonito. É que eu fui convidada pelo Gilberto Gil. E família. Para participar do show deles. Aqui em Barcelona amanhã. Eles estão em turnê. A família Gil inteira. E também gravando um documentário. Belíssimo. E eu vou fazer parte disso. Minha gente, vocês têm noção. Nem eu acredito. Então é isso. Isso que eu vim fazer em Barcelona. Não sei nem o que falar. Meu maxilar está doendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura